Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês algumas formas diferentes pra você tá conseguindo ganhar o novo Istanbul Pass totalmente de graça. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, já liberei tudão, mano, tudo que tem aqui eu já liberei. Eu até estranhei porque esse Istanbul Pass, ele chegou tarde, mano, ele chegou 5 horas da tarde, ele geralmente chega 7, 8 horas, por aí, mas dessa vez chegou tarde, tá bom? De cara, vamos resgatar esse skin aqui pra mim passar todas as dicas pra vocês, beleza rapaziada? Bom, mano, o que acontece? O primeiro método é um método muito eficiente, não, eu vou deixar ele pro final. Bom, o primeiro método, rapaziada, é você conseguir através de códigos. Eu já mostrei alguns códigos aqui, alguns funcionam, outros não. Alguns códigos pra você ganhar gemas, tá bom? Com esses códigos você consegue tá ganhando gemas e com as gemas, obviamente, você consegue tá comprando o passe. Lucas, não tem um método pra mim ganhar de graça sem precisar gastar nada, sem precisar pagar as 1.200 gemas? Não, esse método não existe, tá bom? Não tem como você realmente fazer isso, tá bom, rapaziada? Se tivesse, obviamente, eu vou mostrar pra vocês, mas não tem como, tá bom? Bom, o próximo método, a próxima maneira é através daqui do torneio. Bom, toda vez, rapaziada, todo mapa que vem, sempre vem um mapa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, já vou mostrar. Deixa eu só resgatar esse skin aqui, ó. Apesar que eu já tenho, né, mas a gente ganha aí 5 fichas em estambul. Olha só, todo torneio vem um mapa aqui que é o primeiro, sem ser o Block Dash lendário. Esse primeiro mapa aqui é um pouquinho mais fácil de você formar gemas, tá bom? É um pouco mais demorado, mas é um pouquinho mais fácil. Se você nunca comprou gemas ou não pode comprar gemas, eu aconselho você ir por esse primeiro método. Por quê? O segundo, o segundo como é o Block Dash lendário, ele precisa, um pouquinho não, ele precisa bastante de que você tenha o soco. Não é impossível. Mas se você não tiver o soco, você vai sofrer um pouquinho aqui. Entende? E eu aconselho você fazer isso. Tem também, rapaziada, o último método aqui na loja. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Deixa eu entrar aqui em aproveitar a oferta. Aqui, ó. Pera aí, eu nem mostrei, né? Bom, aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Obter gemas grátis. Aqui, mano, você consegue estar ganhando muitas gemas grátis. Se esse botão, essa parte aqui, né, essa opção não aparece pra você... Vamos participar de uma pesquisa rápida aqui, ó. Vamos lá. Bora lá. Eu vou fazer aqui ao vivo e as cores com vocês. Pra ver se a gente consegue ganhar as 300 e poucas gemas aí. Tá bom? Cadê? Nossa, 11 gemas, cara. Sumiu. Sumiu aquela pesquisa. Não sei, mano. Ó, eu acho que deve ter... Ah, já sei por quê. Bom, eles tiraram aqui... Na verdade, tem outras aqui, mas eles deram o total. Essas que pagam muito, assim, na maioria das vezes, você... Ó, eu vou só fazer essa daqui só pra mostrar pra vocês, ó. De 11 gemas. Rapidinho, ó. Quantos filhos você tem com idade inferior a... Eu vou ter que... Eu vou... Ih, caraca. Tem algumas perguntas aqui que eu acho que você tem que responder de uma forma diferente, cara. Você tem que, tipo, que inventar a resposta. Porque se você colocar a verdadeira, eu acho que não... Eu acho que não rola. Entende? Eu acho que não vai. Eu aconselho você fazer os jogos, tá, rapaziada? Eu aconselho você jogar os jogos, ó. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Aí eu voltei aqui. Olha, eu aconselho você fazer os jogos que é mais garantido, tá? Essas pesquisas aqui de responder é um pouquinho ruimzinho, é um pouquinho chatinho, tá? Não é impossível, mas é um pouquinho chatinho. Beleza? Bom, rapaziada. Vamos sair aqui. E agora, mano, eu vou puxar uma partidinha aqui e vou falar alguns outros métodos que tem aqui também. Além do torneio, além dessa parte de você obter gemas jogando outros jogos, tem a parte também da roleta. Se você pegar gemas todo dia pela roleta e você conseguir, digamos que, pegar duas vezes aquela... É que é difícil, né, mano? É muito difícil. Mas se você conseguisse pegar umas duas vezes aquela de 500 gemas... Cara, ia dar bom, mano. Ia dar bom. Confesso que ia dar bom pra você. Só é difícil. É difícil mesmo, cara. É muito difícil. Eu acho que eles deveriam deixar mais fácil, sabe? Nossa! Eu eliminei dois num coisa só. Vocês viram isso? Eu vou pra lá. Eu vou soltar um raio aqui, ó. Calma. Eu vou soltar outro raio aqui, ó. Aí. Nossa, errei o raio. Eu vou dar soco aqui. Nossa, esse skin tá da hora, mano. Esse skin tá da horinha. Papai Noel roubou. Bom, rapaziada. Essas são as dicas que eu tenho pra você. Eu já mostrei um aplicativo aqui, que dá pra você também ganhar. Só que esse aplicativo, o pessoal não aprendeu como usar direito. E aí, como o pessoal não aprendeu como usar direito, acontece que eu vou evitar trazer esse aplicativo, tá bom? Bom, rapaziada. Voltei aqui, tive que cortar. Mas, mano, eu, né, eu esqueci de falar, mas qual desses métodos eu uso? Eu uso o de torneio e o de ganhar gemas, rapaziada. Nossa, olha a maleta, como é que ela ficou bugada. Será que... Nossa, ó, eu tô conseguindo empurrar a maleta, ó. Vocês viram isso? Que bug doido, cara. Que bug doido. Bom, eu uso, rapaziada, o método do aplicativo e o método do torneio, entendeu? Do aplicativo, basicamente, você consegue juntar o valor pra comprar aqui e na hora de pagar, quem vai pagar é o aplicativo, entendeu? E aí, você não precisa pagar nada. Eu acho o método do aplicativo melhor, só que ele... Ele leva um pouquinho de tempo, sabe? Não muito, mas ele leva um pouquinho de tempo. Entende? Eu vou acertar o raio nele, ó. Toma. Nossa, certeiro! Que isso, brother? Vocês viram essa jogada, rapaziada? Vou dar o soco forte aqui, ó. Soco forte com o Papai Noel. Toma. Errei. Calma. Calma que eu vou acertar um bombadão aqui, rapaziada. Na verdade... Acertar o bombado aqui é difícil, cara. Aqui tem menos espaço. Mas não é imposs... Olha, mano. Mas não é impossível, não. Caraca. Bom, tá tranquilo, rapaziada. Tá tranquilo, ó. Nossa! Ó, ainda consegui fazer uma jogadinha ali maneira com ele. Mano, era pra mim ter pegado o coraçãozinho, rapaziada. Nossa, esse já foi de cenas. Ó, ó o raio, ó o raio. Nossa, foram os dois. Só tem eu e esse cara, mano. Quem que vai ganhar? Ó, vou fingir que eu vou ficar de boa aqui. Mas eu vou fazer isso daqui, ó. 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 Ai, ai. Não, mano. Não acredito, cara. Não acredito. Era pra mim ter usado o emote, velho. Eu vou te provocar que aí tinha freado. Bom, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui, mano. Não esquece. Já desce aqui embaixo. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal também se você for novo. E ativa as notificações, beleza? Espero que essas dicas ajudem você. Nossa, o soco foi embora, mano. Toda vez que vem o soco ou a rasteira eu nunca consigo pegar, mano. Nunca, nunca, nunca consigo. Olha. Vem, vem. Olha o tamanho de skin que também não vem nunca também. Esse skin aí. Não vem nunca. Nunca que vem esse skin. Bom, rapaziada. Espero que eu ajude vocês aí. Se ficar alguma dúvida, algo que eu esqueci de mencionar, pode comentar aí. Que eu estarei fazendo um vídeo à parte. Fechou? Vamos aqui pegar algumas... Alguns... Olha que darinha. Vou pegar... Alguns não. Vou pegar... Deixa eu ver. Vou pegar os mais importantes. Por exemplo, essa caixa de prêmio aqui. Acho que eles têm que ainda melhorar, mano. Essas caixas de prêmio não eram pra ganhar fragmentos. Era pra ter a chance de ganhar a skin pura, né, rapaziada? A skin, mano. Sem precisar ser através de fragmentos, mano. Esse negócio de juntar fragmentos é muito chato, cara. Muito chato. É a pior coisa que a Scope ele colocou no Istanbul Guys, mano. É muito chato, cara. Muito chato. Eu mesmo não junto fragmentos de skin nenhuma. Não junto nenhuma... O fragmento de nenhuma skin, rapaziada. Nem vou juntar. Agora é bom. Peguei bastante fichas de Istanbul aqui, mano. Eu tô... Eu tô acumulando bastante. Deixa eu abrir esse cinza aqui, ó. Esse cinza eu acho que tem um prêmio melhor. Vamos ver. Não sei, né? É, aqui eu já ganhei um pouco mais de gemas. Eu acho que ele tem... Ele tem mais prêmio mesmo. Bom, vai dar pra gente ficar aí, né? Benzinho, rapaziada. Vai dar pra pegar uns prêmiozinhos aí da hora. Ó. 10 gemas, 15... Nossa, ganhei 13 nessa daqui. Mano, deu pra... Ó. Tá dando pra pegar uns prêmios aqui. Legal. Parece que eles aumentaram a recompensa. Não sei. Com a impressão minha, não sei, ó. Fazer que, mano... Tá dando aqui pra, ó... Levantar uma recompensazinha maneira, rapaziada. É isso aí, mano. O vídeo vai ficando por aqui. É, nós estamos juntos. Lembrando, assim que o canal bater 100 mil inscritos, eu vou sortear pra vocês 1200 gemas. Fechou? Então, já se inscreve aí e compartilha.